Olá, bom dia. Interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo a entrevista coletiva do Ministério da Educação sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Vamos acompanhar. Bom dia a todos, a todas. Nós estamos aqui fazendo um balanço da implantação de todo o processo da realização do nosso Enem. Estamos aqui com a equipe que, de alguma forma, está à frente desse trabalho. O Chico Soares, que é o presidente do Inep, Luiz Cláudio, que foi presidente do Inep e hoje secretário executivo. Na minha época, era presidente do Inep, com quem nós fazíamos o Enem. Regina Minck, que é secretária nacional de segurança pública, porque tem uma dimensão importante. O delegado Leandro Daiello, da Polícia Federal, que também participa ativamente aqui, tanto da preparação como pós-realização do exame, nós explicaremos. E o Dênio Menezes da Silva, que é o diretor de gestão e planejamento, que é o responsável operacional, já desde antes, por todo o processo do Enem. É muito importante vocês... A primeira coisa que nós queríamos chamar a atenção, é importante dar destaque à realização do Enem, porque tem uma série de providências que os estudantes, os participantes, precisam tomar e eles também precisam planejar a sua participação no Enem, porque todas as vezes nós temos alguns problemas por falta desse planejamento prévio deles. A gente trabalha tanto para fazer a melhor prova possível, e é tão importante na vida deles, esse momento, as chances que se abrem, as oportunidades, que é muito importante que eles também façam o planejamento pessoal para ter uma boa prova. O Enem é hoje o segundo maior exame do planeta. A gente pede só para a China, só que na China o estudante só pode fazer uma vez na vida. E aqui eles podem fazer quantas vezes acharem necessário. E o SISU, que é o primeiro desdobramento do Enem, que é o acesso à Universidade Pública Federal, o Brasil é hoje o primeiro. É o maior processo de acesso à Universidade decorrente do exame, é o SISU. Depois do SISU nós temos, como vocês sabem, o Prouni, já com mais de um milhão de bolsas. Temos em seguida o FIES, com mais de dois milhões de bolsas já concedidas. Temos depois o SISU-TEC, que é o ensino técnico profissionalizante. E a prova do Enem é cada vez mais utilizada também como um indicador para outros acessos e outras oportunidades que são abertas. Então, realmente é uma prova muito importante, é um exame que vem se consolidando a cada ano, a gente vem aprimorando. A equipe básica é sempre a mesma, os nossos parceiros que trabalham junto com esse imenso desafio. Então, nós vamos dar alguns dados para vocês que ajudam a entender a dimensão. Nós temos esse ano 7,7 milhões de participantes no Enem, inscritos. Não necessariamente participantes, mais inscritos. Temos, desses inscritos, nós temos 7,746,285 inscrições e 867,972 inscrições para certificação. Então, tem a distribuição por Estado e guarda mais ou menos a participação relativa da população. Vocês têm depois também a distribuição por região. Quem quiser fazer uma matéria específica para a sua região pode fazer. Mas é, realmente mostra a dimensão extraordinária que o Enem tem hoje para a população brasileira. Por faixa etária, é importante ver que nós temos 243.395 menores de 16 anos. São treineiros que vão fazer o Enem para se adaptar, para conhecer, para entender um pouco o processo. Com 16 anos, 598.823. Com 17 anos, 1.104.183. Então, em geral, já nos 17 anos alguns já tem chance de entrar na universidade. Mas, em geral, aqui, são jovens que estão cursando o ensino médio e que começam a fazer o Enem estimulado pelos seus professores, pelas escolas, pelos pais. O que é muito interessante, é muito recomendado, porque depois, quando ele for fazer para ter o acesso, ele já conhece o ambiente, as condições, e isso motiva o aprendizado. De 18 a 20 anos, são 2.281.577. De 21 a 30, 2.397.887. E com mais de 30 anos, 1.120.420 participantes. O que é importante destacar? Nós tínhamos uma demanda reprimida muito grande para o acesso ao ensino educacional. Hoje, as vagas nas universidades, a abertura de vagas, atenderiam a todos os concluintes do ensino médio. Ou seja, não precisaria de nenhum processo de seleção. O acesso seria imediato. No entanto, como nós ficamos com um grande déficit de vagas no ensino superior, a muitos brasileiros e brasileiras que querem voltar a estudar ou querem fazer uma segunda faculdade ou querem tentar uma faculdade que não tiveram chance no passado. Então, ainda continuamos tendo uma participação importante de uma população que não está na faixa etária de 18 a 24 anos, mas que participa e disputa e tem o mesmo direito daqueles que são os concluintes. Por raça e cor, é interessante verificar que as pessoas hoje se autodeclaram é muito pequeno o número de pessoas que não declarou e são 37,1% brancas, 12,6% pretas, 45,4% pardas, 2% amarelas, 0,5% indígenas e não declaradas 1,5% ou não informadas 0,5%. Então, aí você vê também que é uma composição com uma amostra muito grande, muito próxima ao que é a nossa população brasileira. Por gênero, cada ano as mulheres avançam mais, elas têm já um nível de escolaridade superior, uma participação maior e estão disputando não só o mercado do trabalho, mas na educação. Hoje, 57,5% das participantes, 4,4 milhões e 4,4 milhões são do sexo feminino e 42,4%, 3,2 milhões, pessoas aproximadamente são do sexo masculino. As mulheres predominam hoje, já com uma margem significativa de mais de um milhão de mulheres a mais do que homens participando do Enem. E cada ano a gente vê que essa tendência vem crescente. E provavelmente aqui na mesa, daqui a uns anos, inverterá essa composição, o que vai ser, vai ter um resultado no mercado do trabalho e nas instâncias de direção. Porque apesar da participação no mercado do trabalho, nem sempre tem os cargos de chefia e uma remuneração adequada. Ainda tem discriminação no mercado do trabalho. Por situação escolar, concluiu o ensino médio 57,9%, concluirá em 2015 21,3%, concluirá após 14,9%, que são os treineiros, e não concluiu e não está cursando 5,7%. Muitos aqui estão buscando a certificação. Pagantes 1,9 milhão, carência deferida, baixa renda 4 milhões e 400, escola pública, 1,3 milhão. Bom, acessaram o cartão. Quanto que está o número na tela? 5,457 mil, 967 participantes acessaram o cartão. Momento agora. É, agora, online. Hein? Ali agora. Ah, já aumentou, está vendo? 5,571,491. 5,571. Nós temos tido um acesso médio de 200 mil ao dia. O que é que eu quero chamar atenção, e aí eu peço realmente o empenho de vocês, que ajuda muito, é que nós temos aí, em torno de um pouco menos de 2 milhões de pessoas, né? 2 milhões de participantes, não fizeram ainda a confirmação do cartão. Porque antes a gente mandava pelo correio, agora é ele que tem que fazer o acesso. E outra coisa que eu pediria que vocês dessem destaque, se possível. Além de confirmar, ele tem que acessar para ver o endereço, local, confirmar todos os dados, está tudo certinho, ele deve imprimir com antecedência o cartão. E colocar o cartão junto com o documento, que ele tem que ter um documento de identidade com fotografia, uma caneta branca transparente, porque é isso que ele vai precisar na hora da prova. Se ele já imprime com antecedência, não tem aquela correria de tentar imprimir na última hora. Porque mesmo que ele tenha confirmado online, ele precisa imprimir para ter o endereço disponível. A outra coisa que nós queríamos recomendar é que os estudantes façam o percurso para a escola antes. Eles têm uma semana para fazer isso. Nós trabalhamos o ano inteiro para dar tudo certo. Se ele fizer o percurso antes, ele vai saber o tempo que ele demora. E sempre dá uma margem de segurança, porque pode ter algum incidente de trânsito, pode ter uma dificuldade se ele vai pegar um ônibus ou um problema que deu no transporte. Então ele fazer com antecedência, imprimir o cartão agora, deixar junto com o documento de identidade. E principalmente não trocar de roupa na hora, porque também já aconteceu. Eu me lembro, ele estudou, estudou, estudou e na hora de fazer ele trocou a calça na hora de sair de casa e deixou o documento, o endereço e a caneta na outra calça dele. Eu me lembro um caso, um menino chorando, desesperado, porque trocou de roupa. Então deixe já isso pronto, seja previnido, previna para não ter ocorrências desagradáveis. Outro ponto que eu pediria atenção de vocês. Amanhã, à meia-noite, começa o horário de verão. A prova é o horário de Brasília. Vai mudar o relógio, ele tem uma semana para ajustar o relógio dele. Mas é horário de Brasília. Isso acontece todos os anos, porque nem todos os estados têm o mesmo horário. É o horário de Brasília. E a escola só ficará aberta, abre ao meio-dia e fecha a uma hora. Todo ano tem matéria daqueles desesperados correndo e o portão fechou e choram na frente da prova e aquela frustração tremenda, etc. Por isso, fecha a uma hora, impreterivelmente, a porta será fechada. Eles não terão acesso à prova. E não adianta pressionar o fiscal, porque o fiscal tem responsabilidades ali, vai estar lá a polícia presente e tal, ele é obrigado a fazer aquilo. Então, é só se antecipar, imprimir o cartão, deixar a caneta, a carteira de identidade com uma fotografia e fazer o trajeto com antecedência, sabendo que a partir do meio-dia ele já pode entrar na escola. E, no máximo, uma hora, até uma hora da tarde, ele tem chance de estar na escola e fazer a sua prova com tranquilidade. Esse é o ponto mais crítico. Nesse momento é a confirmação do cartão, a impressão do cartão e essas providências para que a gente não tenha participantes prejudicados, como todos os anos ocorrem. Nós estamos fazendo um grande esforço, a cada ano aprimorando mais, para poder termos atendimento especializado para as pessoas com deficiência ou condições especiais. Vejam o tamanho do esforço que o Estado brasileiro e que a nossa equipe faz. 450 autistas, 10.187 pessoas com baixa visão. Então, tem uma prova ampliada para ele poder enxergar as informações sem nenhuma dificuldade. 1.042 milhão com cegueira. Então, é braile ou ledor, que é uma prova especial em que a pessoa lê a prova para, ouvindo, ela poder compreender todas as informações. 6.308 com deficiência auditiva, que exige, sobretudo, libras. 19.054 com deficiência física. Então, tem problemas de acesso, mobilidade, o local em que vai fazer. Com deficiência intelectual, 2.192, que também tem um tratamento especial. Déficit de atenção, 6.613. Nós estamos exigindo atestado o déficit de atenção. Atestado médico, tem que atestar o déficit de atenção. Descalculia, 381. Dilexia, 2.191. Tanto a descalculia, como a dislexia e o déficit de atenção exigem laudo médico específico. Porque tem condições especiais da prova e tem que comprovar essa deficiência. Surdez, 1.830. E surdo-cegueira, 22 participantes. Então, nós temos aí 50.220 participantes que exigem medidas ou provas especiais, especializadas para poder fazer o atendimento. Então, que tipo de recursos nós temos aí de auxílios de atendimento? Auxílio de ledor, 7.112. Ou seja, vai ter uma pessoa que vai ler a prova e a prova é descrita de uma forma específica para facilitar a compreensão. Auxílio para transcrição, 7.288. Guia intérprete, 12. Intérprete de Libra, 3.013. Leitura labial, 1.478. Mesa com cadeira separada, 4.233. Mesa com cadeira de rodas, 2.472. Não necessito nenhum recurso, 34.784. Prova ampliada, 6.404. Prova em Braille, 493. Prova super ampliada, uma deficiência visual mais grave, 1.620. Sala de fácil acesso, 15.752. Então, todas as condições estão sendo atendidas. E eu quero aqui parabenizar essas pessoas. Algumas é um esforço fantástico e merece todo o elogio, o apoio. E a gente faz isso com o maior carinho, porque é uma vitória participar e esperamos que tenha uma excelente prova. Temos ainda alguns atendimentos específicos. 21 classe hospitalar, são pessoas que foram internadas por algum problema de saúde grave, mas farão a prova. Idosos, 1.492. Guarda ao sábado, sabatista, 66.090. Nós temos aí também, tínhamos uma decisão judicial à véspera, na região norte, que dificultava o planejamento. Então, já fizemos um taque com a justiça. Está tudo definido, o horário, eles vão entrar junto com os outros. Eles ficam, a uma hora, eles têm que estar entre meio dia e uma nas escolas. Ficarão até 19 horas para fazer a sua prova. Então, também, essa questão está totalmente resolvida. Gestante tem 7.376. Mas, o dado que nós olhamos com mais atenção, são as gestantes com mais de 37 semanas, são 339 gestantes. Ou seja, que poderão ter um filho ou uma filha no Enem. E já aconteceu várias vezes. Então, para essas gestantes, elas podem ficar tranquilos, os pais também, o marido, que nós estamos tomando as providências para ter um atendimento especial, se for necessário. Inclusive, algumas já tiveram e disseram que vão fazer o Enem. Mulherada é guerreira. Já tiveram agora, esses dias, e já confirmaram o que vão fazer e precisam lá de um atendimento específico, que é a amamentação, enfim. As providências são tomadas. Então, nós temos um olhar especial para as gestantes. Lactantes, 9.593 também. Mães recentes que estão aí no período de amamentação de seus filhos. E todas terão o apoio especial. Locais de prova. Nós temos 1.723 municípios. Locais de aplicação, 14.455. Coordenações, 15.604. Salas, 211.980 salas. Então, realmente é um esforço tremendo. E quero chamar a atenção de vocês o seguinte. Todos os locais de prova, inclusive todos os banheiros, terão detector de metal. Todos. Nós duplicamos esse equipamento, que ele é muito importante para evitar qualquer incidente. Então, todos os locais terão e todos terão que passar pelo detector de metal. Equipe de aplicação. Nós temos 915.200 pessoas trabalhando para um bom Enem. Coordenadores estaduais, 54. Coordenadores municipais, 1.723. Coordenadores de local e assistente, 31.208. Chefes de sala e aplicadores, 543.138. Fiscais volantes, 94.452. Fiscais de banheiro, 134.529. E apoio, outras formas de apoio, 110.176. A parte substancial aqui são os dois dias da prova. Outros trabalham de forma complementar. Então, é uma operação de guerra a realização do Enem. E é muita gente se dedicando muito para fazer bem feito. A logística de impressão e distribuição. Provas normais, 16.508.719. 16.508.719 provas. Provas especiais, 92.015. A gente sempre tem uma impressão um pouco a mais para ter um... Se precisar de alguma urgência, algum remanejamento, a gente tem um pequeno excedente. Total, 16.600.734 provas. Rotas de distribuição, 10.354 rotas. Essas rotas são planejadas junto com o correio, para as provas chegarem, os malotes com segurança, os cartões depois poderem voltar. E são homologadas pelas forças de segurança que vão fazer o apoio para garantir total segurança na distribuição do material. Nós vamos percorrer 326 mil quilômetros para poder realizar o Enem. Nos correios, são 22.353. Queria aqui agradecer a equipe dos correios, tem sido um trabalho muito competente todos os anos. E esse ano está mais competente, com mais antecedência. Todas as providências tomadas, até agora sem nenhum incidente. Na área da segurança, também, um agradecimento especial aos profissionais de segurança. São policiais que vão trabalhar nos finais de semana, que têm trabalhado para garantir todo o tanto do Exército. Nós estamos em 60 batalhões de Exército, onde guardamos essas provas. Da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Enfim, das Forças Armadas. Nós temos uma equipe aí bem qualificada e que é muito importante. Kits de material, 34.375, são administrativos. Malote de prova, 64.690 malotes. Cada malote tem um cadeado eletrônico. Então, nós sabemos exatamente a hora que ele vai ser aberto. E isso é fundamental para a gente controlar o processo. Quero chamar a atenção o seguinte. Depois isso será especificado. O edital é muito claro. Qualquer fraude anula a prova a qualquer tempo. Mesmo que faça a prova, se nós identificarmos qualquer fraude, a prova será anulada. Além das medidas penais que a legislação prevê. E todas serão aplicadas. Então, o laco eletrônico é uma forma de a gente ter o controle da abertura dos nossos malotes. Bom, para encerrar, além de tudo isso que foi feito, eu queria parabenizar a equipe, que nós estamos fazendo mais com menos. Nós alteramos a métrica de ensalamento de 36 alunos-sala para 40 alunos por sala. A confirmação do local pela internet, por isso que é importante eles baixarem o cartão. Isso também reduziu bastante o nosso custo. Reduzimos o custo com impressão de cartão, redução de despesas postais. E o conjunto dessas iniciativas já nos deu uma redução de custo de 46 milhões para o Enem desse ano. Então, é um esforço grande que nós estamos fazendo para melhorar o serviço, aprimorar a parte operacional, dar segurança, tranquilidade a todos os participantes. Eu queria, então, terminar passando a palavra aqui para o Daelo, falar um pouco da inteligência da Polícia Federal, a Regina também falar um pouco das medidas de segurança. A gente tem trabalhado intensamente junto aí para que a equipe, para que a gente possa ter uma boa sintonia com o trabalho de prevenção e de segurança. e chamar atenção para duas coisas. Reafirmo. Vocês orientem mais uma vez que precisa confirmar o cartão, precisa imprimir o cartão, precisa juntar. Essa coisa é muito importante para os participantes. E também os chefes de sala e aplicadores, nós estamos concluindo a certificação essa semana e que todos concluam a sua certificação. Nós estamos indo bem nesse trabalho de planejamento, de certificação. Nós vamos ter 9 mil servidores federais certificados que vão fazer o controle da segurança de todo o processo. Então, nós fizemos o levantamento de 22 mil servidores severais, funcionários públicos que se dispuseram a participar. Desses, nós elegemos 9 mil que vão fazer aí um suporte na área de controle e segurança da operação ali na sala de aula, da operação do dia a dia. Então, boa prova a todos. Acho que nós estamos aí com a ENEI muito bem preparada, a equipe muito motivada. E nós tivemos esse ano 906 mil estudantes universitários que chegaram à universidade pelas políticas públicas. SISU, PROUNI, FIES. Portanto, é pelo mérito. É para quem estudou. São eles que vão estar na universidade no futuro, que vão ingressar pela nota que tiverem, que é o grande passaporte, um caminho de oportunidade que os jovens têm. Então, obrigado a todos. Passar a palavra ao Daielo, nosso diretor-geral da Polícia Federal, para explicar um pouco o trabalho, a parceria com a Polícia Federal. Ministro, obrigado. Obrigado, senhoras e senhores. A Polícia Federal, nos últimos anos, tem feito um trabalho de aproximação muito forte do MEC e na questão do ENEM. Essa aproximação possibilitou que, no atual exame, nós tenhamos conseguido cruzar todos os nomes de servidores e funcionários que participarão da aplicação da prova envolvida no sistema e de todos os envolvidos candidatos no sistema. Desse cruzamento de dados, feito com várias bases de dados construídas e trocadas com o MEC, nos possibilitou indicar alguns pontos críticos. Pontos críticos que a Polícia Federal já está tratando com uma ação bem clara e preventiva e, se necessário, em caráter repressivo. É óbvio que, no dia do exame, também teremos equipes de inteligência atuando em conjunto. Entretanto, o que nos deu uma alegria muito grande foi a possibilidade de antecipar, no presente ano, pontos críticos, pontos de risco, definindo uma ação clara de investigação e de polícia já no atual momento. Obrigado, ministro. Obrigado, Aelo. Regina. Nossa Secretária Nacional de Segurança Pública. Meu bom dia a todas e todos. Ministro, muito obrigada. Ministro, o ano passado nós já utilizamos esse Centro de Inteligência e Comando e Controle Nacional para o monitoramento das ações. Isso nos trouxe online a presença mais rápida de tomada de decisões, tanto do ponto de vista policial como para os senhores, necessário para a tomada de decisão. Estaremos integrados. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, as polícias dos Estados, polícias civis, militares, a Força Nacional de Segurança Pública e, até mesmo, ministro, em localidades menores, a própria Guarda Municipal, nos Centros de Comando e Controle, os 12 nacionais, e onde não temos ainda o centro, os núcleos de inteligência dos Estados estarão funcionando como célula para que nós possamos receber online todas as informações de segurança. É essa a nossa fala, ministro. Obrigada. Deixa eu dar um exemplo para vocês do que é importante esses Centros Integrados de Trabalho. Além de toda a parte de segurança, nós temos também problemas operacionais. Por exemplo, tivemos chuvas intensas no Rio Grande do Sul, nesses dias. 3 mil desobrigados. Nós estamos monitorando, até o momento, só tivemos um problema parcial, mas solúvel em uma escola. Nós vamos monitorar, inclusive, a previsão do clima até o último dia. Aqui no Centro de Comando e Controle, nós vamos ter todo o pessoal da ANEL e Eletrobras para qualquer problema de energia, de restabelecimento de energia. A parte de telecomunicações, porque nós temos toda uma rede de colaboradores locais que mandam as informações através de SMS para a gente monitorar qualquer interferência, poder checar informações e tomar providências. A parte da Polícia Rodoviária Federal, os acessos às rodovias, o DENIT trabalhando junto com a Polícia Rodoviária Federal, para a gente não ter nenhum problema nas estradas. A defesa civil, que tomará as medidas necessárias, caso seja necessário, caso a gente precise de alguma intervenção específica. Então, aqui a gente, toda a parte logística e segurança, além da parte pedagógica, qualquer informação, qualquer decisão que a gente tenha que tomar em relação às escolas. Nós temos algumas escolas com algum problema. Nós estamos fazendo a checagem final. Se tiver que trocar a escola, será feito com antecedência. Todos os estudantes são informados por SMS, por e-mail, e se necessário, inclusive por telefone, nessa situação. E nós informaremos vocês, eventualmente, de alguma necessidade de troca de escola quando a escola tem problemas. São 211 mil salas de aula, sempre tem algum problema. O Brasil é grande demais e o clima, eu cheguei ontem do Piauí, dia do professor, fui visitar uma escola fantástica, lá em primeiro lugar, no IDEB, para as escolas desse padrão, em 150 medalhas de ouro, uma cidade que não tem 6 mil habitantes, Cocal dos Alves, e a seca está bravíssima. Lá no Nordeste, como já aconteceu outras vezes, nós precisamos de carro-pipa para pôr água. E no Sul, nós temos água demais com inundação. E tem que monitorar as duas situações extremas do clima. Então, aqui, ajuda também nessa gestão para a gente tomar qualquer tipo de decisão necessária para termos um bom Enem. Então, era isso que nós tínhamos a dizer. Se tiver alguma pergunta, ninguém tem pergunta, muito obrigado. Estamos aí à disposição. Se tem alguma questão. Quem que está com o microfone? Tá, Tânia. Bom dia, Viviane Basile, da TV Globo, Globo News. Eu gostaria de ter mais informações sobre o esquema de segurança e sobre esse cruzamento de dados. Eu fiquei com uma dúvida. O cruzamento de dados foi feito com os nomes dos inscritos e os nomes dos fiscais para evitar que as pessoas estejam na mesma escola? Além disso, alguma outra falha que pode ser detectada por meio desse cruzamento de dados? Obrigada. O cruzamento foi feito com todos os personagens envolvidos, tanto como candidato, quanto participando na execução da prova. E são vários parâmetros definidos que identificam pontos críticos que nós já estamos trabalhando. São vários parâmetros. Esse universo é muito grande a discutir agora. é o seguinte, sendo bem objetivo, é fundamental o sigilo dessa informação. Nós temos, tivemos no passado, tentativas de fraude, inclusive algumas, claramente, quadrilhas especializadas que fraudaram muitos vestibulares no Brasil. Tentem e serão pegos e pagarão pelo que fizerem. Quer dizer, nós estamos extremamente preparados para fazer esse monitoramento e essa fiscalização. Existem outros tipos de problemas. Por exemplo, nós já tivemos, por exemplo, uma vez, um auxiliar da polícia querendo entrar armado numa sala. Nós temos que tomar providência, impedir, tem todo tipo de segurança. Aí entra mais a parte da segurança pública. Agora, tem um trabalho de inteligência da Polícia Federal que já desmontou algumas tentativas de fraude. Nós tivemos no passado tentativa de fraude na gráfica, tivemos tentativa de fraude com ponto eletrônico, tivemos tentativa de fraude com uso de celular, tivemos várias tentativas e várias pessoas foram identificadas e punidas. E nós estamos extremamente atentos. Por quê? Porque o exame tem que respeitar o mérito. As pessoas que estudou, que fez um bom exame, elas têm o direito de ter aquela nota e ninguém pode burlar isso. Então, o respeito ao participante é também uma questão de segurança. É o direito de quem fizer a prova ter a certeza que a nota que ele teve é uma nota legítima. Foi uma concorrência transparente, pública, bem feita e que ele vai poder acessar a universidade porque ele teve o melhor desempenho. Nós não podemos aceitar fraude no exame. Então, é muito rigor na parte de segurança. tem, por exemplo, o uso do detector de metal, inclusive nos banheiros. Por quê? Porque nós identificamos no passado a tentativa de usar o celular. Então, o celular, ele tem que entrar, ele tem que, se ele levar, ele tem que entregar na entrada, fica lacrado dentro de um saquinho, ele só recebe quando termina e se ele tentar acessar, ele poderá ser prejudicado. não só o exame seguramente vai ser cancelado, mas ele pode receber outras medidas dependendo da avaliação jurídica que a Polícia Federal venha a fazer do comportamento dele. Oi, Renata, Jornal Globo. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Daello e para o ministro. Ainda sobre essa questão que a colega perguntou, o senhor poderia, a gente entende que é uma questão de segurança, mas o senhor poderia pelo menos dar um exemplo, por exemplo, o número de pessoas verificadas nesse cruzamento ou removidas, enfim, alguma coisa que a gente pudesse entender o que foi exatamente feito. E eu queria saber, ministro, o número de recursos ou atendimentos específicos que a gente viu ali são o número de pessoas ou de atendimentos? É porque tem uma lâmina ali que fala, por exemplo, em 87.840 atendimentos ou recursos e 34.784 declarando que não necessitaram de nenhum recurso. então a gente diminuiria esse número o total pelos... Não, Renato, é o seguinte, as pessoas que se identificam com deficiência, elas solicitam um atendimento especial. Nós produzimos mais providências do que demandadas porque eventualmente pode precisar. Então, por exemplo, nós já verificamos no passado pessoas que solicitou braille e não solicitou ledor. Mas a sensibilidade do dedo, dependendo do tempo da prova, ela vai perdendo eficiência. E aí, a partir do determinado momento, precisa de um ledor, precisa de uma prova de ledor. Então, essas providências a gente toma mais por precaução. Então, os atendimentos vão um pouco além das pessoas que solicitaram. e já foram usadas várias vezes. Não, buscando esclarecer, todos os nomes de candidatos e personagens que participaram da aplicação da prova foram cruzados com várias bases de dados identificando alguns pontos de risco. É óbvio que esses pontos de risco nós não revelaremos agora. Já estamos trabalhando, a experiência para nós nos últimos anos nos deixa claro que são pontos de risco real e com certeza antes da prova nós já teremos uma solução para isso para que a prova transcorra com muita, muita tranquilidade. Mais alguma questão? Lia Kuzler da TV Brasil apareceu ali o dado de 46 milhões de economia. Qual é o custo total do Enem em 2015? Nós daremos isso quando terminar a prova porque o custo final a gente sempre dá para vocês e também o custo per capita. Agora, o custo per capita é bem menor que qualquer outro vestibular do Brasil hoje. R$ 57,00 foi o custo que nós tivemos no último Enem. É bem menor do que qualquer outro exame semelhante. Pela escala, a gente ganha pela escala e também pela eficiência que a gente vai ganhando a cada ano. Pelo profissionalismo da equipe. Ora, ainda sobre a pergunta da Renata, que solicitaram algum tipo de atendimento especial foram pelo CPF, pessoas que solicitaram atendimento especial R$ 134,353,00. R$ 134,353,00. Que solicitaram atendimento especial. Bom dia, ministro. Aqui, Vanessa, da RBS TV, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Eu acho que talvez o senhor até já tenha comentado sobre isso, mas eu gostaria de reforçar. Tendo em vista a situação lá no Estado, com muita chuva, muito enchente, principalmente Rio Grande do Sul, está se montando algum esquema especial para distribuição de provas ou, de repente, alguma modificação no lugar das provas? Como que a gente pode divulgar isso para lá em termos de serviço? Olha, nós tivemos agora uma... Nós fazemos previsão diária do tempo e projeção. Quanto mais perto do evento, mais segurança nós temos da projeção. Então, o Semadem, que é o centro que monitora a prevenção de desastres naturais, e o IMET, que faz a previsão para a agricultura, os dois principais centros de previsão do clima, eles, diariamente, é feita uma previsão do clima e todos os riscos de desastres naturais são apontados, municípios, inclusive, às vezes, a localidade do município hoje, em áreas, por exemplo, que são mais críticas. Nós temos, não sei hoje o dado, eu antes, quando estava no MCTI, acompanhava isso muito próximo, nós tivemos aí, acho que 287 municípios em que já tivemos mortes por desastres naturais. O grande desastre que nós temos no Brasil são enchentes, mas tem muito pouco incidente fatal. O mais grave são os deslizamentos de terra. Então, você usa a imagem do satélite, imagem dos radares, pluviômetros, hidrômetros, inclusive, no local, para ver o nível de encharcamento e risco de deslizamento. Esse trabalho é muito bom, então, é feito um alerta pelo SEMADEM para a Defesa Civil, o IMED. Esse alerta, a Defesa Civil já toma as medidas de precaução. Nesse momento, a previsão é que essa frente fria se desloque para o sudeste com menos intensidade. Portanto, ela não deve ficar subrugando o sul até o final de semana que vem. Nós estamos olhando aqui, no caso, basicamente o Enem, o resto é com eles. Mas, de qualquer forma, nós vamos monitorar dia a dia, se tiver alguma cidade, nós tivermos, por exemplo, algumas escolas em outros estados que têm problemas, nós estamos vendo se nós vamos deslocar os participantes. Teve uma escola, por exemplo, que teve um problema de desabamento, uma parte do telhado, nós temos que verificar essas condições. No Rio Grande do Sul, até o momento, só tinha uma escola que nos preocupava, mas está tranquilo, está seguro, não necessitamos de medidas adicionais. Mas isso está sendo monitorado dia a dia e terá uma atenção especial. eles são avisados por e-mail, por SMS e por telefone. Além disso, a gente ainda deixa um transporte especial no local anterior para fazer o deslocamento se for necessário. Em último caso, se precisar, ainda tem um transporte especial para levá-lo até o local. O local sempre é próximo. Então, o risco é muito pequeno, já aconteceu nos outros Enem e nunca tivemos nenhuma dificuldade. mas a gente avisa com antecedência, SMS, e-mail e... O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou divulgar para vocês ao longo da semana, são pouquíssimas escolas, duas, três, máximo cinco escolas. Não, não, não tem nenhuma hoje no Rio Grande do Sul Santa Catarina, não tem. Até o momento, as chuvas não inviabilizaram nenhum local de realização de prova, mas nós estamos alertas e monitorando. e aí nós vamos avisar vocês para vocês ajudarem também através dos meios de comunicação. Não, nós temos, mas eu não quero fazer agora, eu quero dar a informação bem precisa para vocês. Tal escola em tal cidade será transferida para tal escola. Os alunos já foram avisados, nós vamos divulgar isso, porque também vocês falando ajuda a eles se prevenirem. Mas nós vamos fazer já dizendo qual é a escola, qual é o endereço, com todas as informações para não criar ruído. Mas são, é muito pequeno esses incidentes, até esse momento nós não tivemos. No passado nós tivemos que trocar a escola na última hora, tivemos que botar ônibus e levar, porque tiveram chuva muito forte, teve o desabamento de um telhado durante a prova, teve queda, queda de energia prolongada, tivemos escola, por exemplo, que faltou água, tivemos que botar carro-pipa, tudo isso já aconteceu no passado, e nós monitoramos bem. Tivemos que cancelar uma prova, uma escola, que deu um vendaval durante a realização da prova, no último dia, domingo, arrancou todo o telhado, etc e tal, e nós resolvemos suspender. A gente consulta os coordenadores locais, os coordenadores-chefes de sala, tem lá os pessoal, os servidores públicos que estão fazendo um monitoramento especial, a gente faz uma ampla consulta para tomar uma decisão final. Mas, por enquanto, está tranquilo. São Pedro vai ajudar, eu acho que ele gosta do ENEM. Está bom, gente? Tem mais uma pergunta. Oi, Lívia, SBT. Eu queria entender como é que funcionam esses centros de controle, são 12, onde vão ficar, de que forma funcionam. E uma curiosidade, por que a coletiva foi aqui? Porque é aqui que nós vamos coordenar tudo. Aqui é um dos centros? Aqui é o Centro Nacional. Daqui a gente tem salas de videoconferência para fazer qualquer conferência que for necessária em tempo real. A gente tem todas as informações online, por exemplo, do DENIT, da ANATEL, da ANEL, da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo. Se teve uma obstrução numa estrada, vai aparecer imediatamente o alerta aqui na tela. A Polícia Rodoviária Federal vai nos informar, tem uma estrada obstruída. Quais são as cidades que são atingidas, ou qual é a cidade, ou qual é a escola que é atingida. Então, nós temos todo esse sistema de gestão em tempo real em todas essas salas. E estamos em comunicação permanente com o centro em cada estado. Aonde não tem um centro como esse, porque 12 estados, foi aqui que nós fizemos a segurança da Copa. Eu tenho um trauma aqui que foi aquele 7 a 1, mas tirando isso, foi uma beleza. Fora do campo foi uma eficiência completa. Até estava lembrando disso daquele dia, que a gente não sabia qual ia ser o comportamento. mas foi tranquilo. Enfim, a população foi muito respeitosa e foi um clima de paz e mesmo de aprender a perder também, que faz parte da vida. Mas aqui a gente administra todo o processo. Fora esse, tem mais 11. Tem mais 11 que eram os estados da Copa. Onde não tem o centro de comando e controle, tem um centro de inteligência que tem os equipamentos similares. Então, todos os estados do Brasil estarão linkados online com todas essas informações e centralizados aqui nessa sala para tomar qualquer medida que for necessária. Ministro, esse centro foi construído exatamente para grandes eventos. A Copa do Mundo, a própria Olimpíada e a segurança do dia a dia. O Enem, para o Ministério da Justiça, é considerado um grande evento. E tem uma secretaria especial, que é o Cristiano, que está ali, e o Andrei, da Polícia Federal, que trabalham aqui todos os grandes eventos. e nós vamos sair daqui direto para a Olimpíada. Mas isso ajuda muito a gestão e dá segurança. E a gente quer mostrar para vocês, porque o que ajuda essa imagem aqui? Mostrar para o estudante que está tudo muito bem feito, que ele faça a parte dele, que é principalmente estudar, 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 porque é isso que vai fazer passar, não tem outro caminho. E cuidar da caneta, da identidade, certificar o cartão, imprimir antes, percorrer o caminho. Se ele for um pouco precavido, ele vai fazer a prova com toda tranquilidade. E se ele estudou, ele vai passar. Viviane, eu não considero vencido, não. Para nós, só está vencido depois que nós terminarmos o Enem, que a gente corrigiu todas as provas, devolveu, inclusive, as redações, com a nota final e ter total segurança que está pronto. Nós vamos estar alerta total por isso, porque a via é uma brincadeira que sai cara, porque ele vai prejudicar a vida dele, profissional, ele vai ficar registrado a atitude que ele tomou. Não pode violar o sigilo da prova. As pessoas estudaram muito para fazer essa prova, tem que ter um respeito pelos outros. Se ele não quer fazer, não faça a prova. Mas ele não pode desrespeitar sete milhões de pessoas que são estudados, que se dedicaram, que querem fazer, que querem crescer, que têm uma profissão. Então, se ele fotografa a prova e joga na rede, isso viola o sigilo. Então, nós estamos o tempo inteiro monitorando e identificamos, inclusive, ali direto quem é. E na sala de aula, a gente tira em tempo real também. É online, como aconteceu todos os anos. Fez, tem troco. Na hora, a gente identifica e retira. Erramos uma vez que pegamos o homônimo. E depois, ela teve a chance de fazer a prova subsequente. Foi uma única vez que nós erramos que era o homônimo. E era na mesma região, no mesmo município. Foi a única vez. Mas a gente sempre pega em tempo real. E documentado. Tem o número do telefone, tem a imagem do que foi feito. É tudo documentado. Ninguém faz nada. Nunca teve nenhum incidente que a gente tenha tirado de alguém que não fez nada errado. Pessoal, vamos fazer a última? Porque o ministro tem outro compromisso aqui. Bom dia, ministro. Marina Mota, TVCNT. Eu queria fazer uma pergunta que não é sobre o Enem, mas que interessa os alunos que vão fazer o Enem. O Ciências Sem Fronteiras, como é que está? Tem previsão de inscrições no próximo ano, já para o próximo ano, só para 2017? O que se pode esperar? Esperar. O que nós temos hoje são 32 mil estudantes que estão no exterior, nas melhores universidades do mundo estudando. 32 mil. Estão lá. Como nós tivemos uma forte desvalorização do real, que é bom para a economia, para a exportação, mas não é bom para o Ciências Sem Fronteiras, porque encarece. O orçamento é em real, o nosso orçamento não é em dólar. Então, nós estamos fazendo um empenho especial para os nossos parceiros privados, que alguns cumpriram integralmente o acordo que nós fizemos. Quero aqui elogiar a Febraban, até liguei essa semana, porque eles têm que fazer uma parcela de pagamento agora, e já acertaram, e era uma parcela significativa da contrapartida que eles dão. Agradecer a Vale do Rio Doce, também, uma empresa que tem feito uma parceria, mas outros, eu não vou citar, que não cumpriram o acordo. Então, sobrecarregam o Estado brasileiro. Nós vamos buscar esses parceiros privados para ver se a gente consegue regularizar as contribuições, porque isso ajudaria muito para a gente poder manter alguma perspectiva. Bolsas de Estudo para o exterior, teremos um programa do tamanho do Ciências Sem Fronteiras, nós não teremos em 2016 pela nossa situação orçamentária. Então, vamos ver o que vai ser possível, será feito. Mas a nossa prioridade são os cursos de pós-graduação. Nós damos bolsa, o ano que vem, nós vamos, nós damos muita bolsa hoje para estudantes de graduação, para ele conseguir manter o curso, ficar no curso. Porque são populações de baixa renda, a política de cotas, os estudantes da escola pública, às vezes, têm que mudar de estado e a família não tem como sustentar. Então, a gente tem uma bolsa de assistência estudantil, temos as bolsas de iniciação científica, temos as bolsas do PIBID, de iniciação à docência, temos todas as bolsas de mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, nós temos um volume muito grande, um esforço muito grande de bolsa. E temos bolsas que vão continuar especialmente doutorado, doutorado de sanduíche, doutorado pleno e mesmo graduação no exterior. Mas aqueles grandes editais, por enquanto, não estão programados. Nós vamos fazer um esforço para manter o Ciência Sem Fronteiro. Agora, não tendo, tem 32 mil estudantes no exterior, sem nenhum incidente. mas aí nem sempre é notícia. Vão continuar, estão continuando os cursos regulares, alunos de doutorado e graduação estão recebendo as suas bolsas, pagando em dia e todos estão lá cumprindo, nós mandamos agora em setembro, 8.500 bolsistas que vão ficar o ano inteiro que vem. Em média, ficam, pelo menos até setembro do ano que vem, alguns ficam mais, até dois anos. Países como China, Japão, de grande dificuldade linguística, e o aprendizado da língua faz parte do esforço, ficam dois anos. Ou doutorado pleno que ficam quatro, cinco anos. Então, nós temos 8.500 que embarcaram agora, no final do ano. Estão chegando agora lá. Tá bom? Bom dia, obrigado a vocês, chamaremos assim que for necessário. Você acompanhou ao vivo da sede da Polícia Rodoviária Federal, a entrevista coletiva do Ministério da Educação sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Este ano, há 7.700.000 inscritos para as provas que serão realizadas nos dias 24 e 25 de outubro. O ministro da Educação lembrou da importância de os inscritos acessarem o cartão de confirmação, já que cerca de 2 milhões de pessoas ainda não fizeram acesso no site enem.inep.gov.br. Aloysio Mercadante explicou que foi duplicado o número de equipamentos detectores de metais nos banheiros, nos locais de prova. Todos os malotes com as provas têm cadeado eletrônico, permitindo saber a hora exata em que foram abertos. segundo o ministro, qualquer fraude anulará as provas do Enem. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau!